Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo para vocês de resenha e hoje a resenha vai ser sobre este produtinho aqui, o Hula. Se você quer saber mais sobre ele, é só continuar assistindo. Bom pessoal, este produtinho aqui eu comprei no AliExpress, ele é uma réplica, e este aqui é o Hula da Benefit. O que é este Hula? O Hula é um pó para fazer contorno, e o diferencial dele é que ele serve para qualquer pessoa. A cor dele se adapta bem em qualquer tom de pele, desde as mais brancas às peles mais escuras, e ele é muito, muito, muito lindo mesmo, então ele é super versátil. Se você não assistiu o meu vídeo de comprinhas, eu vou deixar aqui em box para vocês assistirem, e até vocês vão perceber que ele veio quebrado. Então aí eu acabei fazendo um outro vídeo para recompactar ele, também vou deixar aqui em box. Então ele ficou assim, ó, nessa aparência muito feia. Mas ele ficou funcional, ele acaba funcionando como o normal, assim, que vem compacto, né? Só que o meu, como veio de longe, quebrou, acontece. Aí o que que ele vem? Ele vem também uma esponjinha, ó, a esponjinha dele, assim, já é nesse formatozinho, assim, bem retinha, topo reto, assim, curtinha, bem propício para a gente fazer o contorno. Essa esponja aqui é excelente, eu adoro. E a cor dele é este tonzinho, assim, de marrom, então ele se adapta super bem em qualquer tom de pele. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o contorno com ele, para ver se dá alguma diferença para vocês notarem. Eu até já estou com um pouco de contorno, mas vou fazer por cima, não tem problema. Então eu vou pegar aqui a esponjinha, ó, você dá uma chapalhadinha ali dentro, e ele vai dar uma leve sujada. E aí você vem aqui, ó, e marca bem na altura da sua orelha até a boca. Olha só como ele já fica bem bonito, super reto. Agora eu vou fazer um pouquinho no outro lado também. Ele é super prático, assim, não precisa levar aquela paleta de contornos enorme. Só esse aqui já basta, ele já é muito bonito, ele dá para fazer aqui também embaixo, conforme o contorno do seu rosto. E agora eu vou pegar um pincelzinho chanfrado só para dar uma esfumadinha nele. Porque como eu já estava com o contorno, ele vai ficar um pouquinho forte. Mas ele é uma cor, assim, maravilhosa, que cabe para todas as pessoas. E se você não tem nenhum contorno ainda, investe nesse aqui. Ele é bem baratinho no Ali, né? Ele vende aqui na Sephora, vocês podem comprar também no site, se não tiver a loja na sua cidade. E se eu não me engano, ele custa em torno de 100 reais. Vou dar uma pesquisada e coloco o valor do produto aqui para vocês. Mas de qualquer forma, comprando tanto do Ali quanto da loja, esse contorno vale muito a pena. E o contorno eu acho que é uma coisa que vale a pena até você testar e comprar no Ali, para realmente ver se gosta. Porque ele é um produtinho, é um pó. Então não vai fazer tão mal para você porque ele é do Ali, nada disso. Ele é um pó, então você vai ter preparado a sua pele toda já e vai botar ele só por cima para dar um acabamento. Então o risco dele dar uma alergia em você, se tiver algum composto aqui que seja prejudicial, é muito pequeno, porque ele vai por cima de toda a sua maquiagem. Então acho que compensa o risco. Ele assim é meu queridinho e eu não vivo mais sem. Então é isso pessoal, esse vídeo é super rapidinho, só para apresentar para vocês esse produtinho que é maravilhoso. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu joinha, se inscreve aqui no canal para receber as próximas novidades e comenta o que você acha desse rola. Então é isso, um beijo e até a próxima! E até a próxima!